Gente, estamos andando aqui procurando coisinhas pra gente comer Por que você tá rindo, amiga? Nossa, que delícia! Gente, olha! Amigo, você não come chupando? Não Uh, pokémon, gente! Gente, estamos andando aqui procurando coisinhas pra gente comer Eu queria comer muito aquele babado ali, que é um hot dog coreano Mas tá fechado agora, inclusive eles estão procurando gente pra trabalhar Quem quiser aqui trabalhar, ó, R$1.400 a hora Olha, cheio de restaurante, tem restaurantes de gyoza aqui Uns bentôs japonês tradicionais Todo pirulito que você vê aqui no Japão desse jeito É quer dizer que é um cabeleireiro, barbeiro, né? E daí esses com pirulito são mais baratos Ó, aqui um corte tá custando por R$2.100 mais ou menos Que eu vou deixar aí na tela pra vocês Tem muito cafezinho bonito nessa região A gente tá em Matida, que é tipo a última cidade na divisa de Tóquio e Kanagawa Que é uma província que tem aqui Ó, essa daqui é uma típica rua de cidade de Tóquio Onde tem comércio, karaokê, cafés, restaurantezinhos pra lá Loja de usado, brechó, tem tudo por aqui A gente tá andando pela cidade, daí tem um templo Olha só Olha que legalzinho, gente Isso daqui vende marmitinhas na rua mesmo, olha É uma lojinha tradicional E daí aqui na rua tem umas marmitas, uns bentôs tradicionais Esse daqui é com frango, tem uns com soja, tem sushizinho, tem de tudo Olha, aqui do lado tem outras coisas Esse daqui é uma conserva, eu acho, de nabo, se eu não me engano Essa daqui é a famosa ameixa japonesa, o meboshi, que eu já provei com vocês E aqui tem uns ingredientes pra você fazer um ensopado japonês que chama Oden Esse daqui são alguns doces japoneses tradicionais Esse aqui é de arroz, é como se fosse um pé de moleque feito com bolinha de arroz, sabe? Eu nunca provei, eu acho que vou levar um desse aqui pra provar Vamos lá Olha, é uma lojinha bem regional mesmo Tem vários tipos de tofu, tem macarrão, coisa caseira, né? Tem umas gelatinas, uns sanduíches Eu acho que isso daqui é tudo de produção local, olha Tem até kimchi Aí tem uns grãos de feijões japoneses Achei a coisa mais fofa, eu vou levar isso aqui Vou pegar isso aqui que é o doce de soja Todos esses doces aqui são feitos com leite de soja Então pra galera aí do time da intolerância com a lactose Dá pra vocês comerem, olha Esse daqui é um doce feito com leite de soja E eu não sei o que é isso, gente, pra ser sincera Mas eu vou provar Eu comprei esse daqui que é de leite de soja E esse mochi que ele é feito num molinho Junto com o nori, que é aquela alga marinha Gente, eu acabei me perdendo dos meus amigos Eu não sei onde eles estão Mas eu vou ficar aqui esperando no mesmo lugar Primeiro eu vou provar o mochi Aparentemente ele é assim, ó Parece bem gostoso, vamos lá, Itadakimasu Hum, ele é bem chicletudo Tem um gostinho de shoyu De umami, de ajinomoto Nori é um pouquinho ardido Mas é muito bom O mochi pra mim é uma das comidas mais gostosas Eu amo a textura dele Ele tem uma textura que você mastiga e você está comendo alguma coisa, sabe? São as minhas duas texturas favoritas A textura chicletuda e a textura cocrante, sabe? Que você faz crack Aqui no Japão é muito comum você ver essas maquininhas de gachapon Que são essas cápsulas que você compra Você coloca dinheiro Roda e sai uma cápsula com algum brinquedo, chaveiro, qualquer coisa Geralmente são miniaturas de coisas E tem zero zero sentido, sabe? Pode ser literalmente qualquer coisa Por exemplo Esse daqui você coloca mais ou menos ali uns 12 reais São 400 ienes Você roda e cai miniaturas de plástico, obviamente De latinha, de sardinha Daí tem bastante gente aqui que junta e coleciona gachapons diferentes, sabe? Tipo de coisas que é do dia a dia mesmo Os meus amigos vieram nesse lugar aqui pra ver câmera Daí eu tô aqui fora esperando eles E aqui fora é cheio de maquininhas de gachapon Tem muita coisa de anime, tem coisa de inseto Tem coisa que é simplesmente de nada mesmo De uns bichinhos fofinhos Aí tem mais pra esse lado aqui e ali, olha É lotado, lotado, lotado Vamos ver quanto que tá um iPhone usado Aqui estão celulares usados E um iPhone 14 Pro Mac de 128GB Tá saindo por 142 mil ienes Vocês acham que isso tá caro? Olha que legal isso aqui, gente É uma maquininha que vende chantilinho latado Vamos comprar um pra provar? Mas antes de mais nada Eu preciso primeiro provar isso aqui Vamos lá Eu acho que eu vou escolher o de Kuk E ele é o número 2 Aí pra comprar eu digito aqui 2 E pra pagar eu vou usar o meu cartão de trânsito Que é o mesmo que eu consigo usar pra... Esse cartão de trânsito eu consigo usar ele pra andar de ônibus, metrô, trem Pagar coisa em loja de conveniência E assim vem o nosso chantilly enlatado Esse daqui é o de sabor cooking cream E ela vem realmente mesmo enlatada, gente Tem que abrir assim Aí eu puxo Vem cookie dentro dela Olha que delícia Nossa, parece muito gostoso Tem lixo? Ó, tem chocolate dentro O chantilly Nossa, é muito bom É bom Prova, amiga Gente, o chantilly do japonês é muito bom Parece um sorvete Mas é chantilly Alô, alô Nossa, tem um cheiro muito gostoso de... Não sei se... Direitinho Tem cheiro de leitinho Não é aquele doce exagerado que a gente tem costume de comer no Brasil, né? Por que você tá rindo, amiga? Tô com crise, velho Vamos ver, esse é bom Hum, tem gosto de sorvete mesmo Tem, né? Qual que é a sua avaliação, amigo? A avaliação que vai soltar meu estômago logo mais Vai, né? Nossa, eu também tenho intolerância, sabia? Mas eu não ligo Vou continuar comendo Gente, eu vou comprar agora uma Coca-Cola super, super legal Diferentona Porque ela é assim, olha Aí você pega um desses papéis que estão no cabide Custa 172 ienes É uma Coca de 500ml Não é uma Coca que você vem e você só pega É uma Coca normal Essa Coca aqui, ela vira raspadinha, sabe? Gelinho mesmo E ela vira assim, na hora, automaticamente Entenderam, galera? Ó, vamos lá pagar isso aqui agora Olha, a gente ganhou uma... Ganhamos um cartão pra gente poder pegar a nossa Coca aqui Aí como faremos? Atrás tá escrito as instruções Pra você poder congelá-la Então vamos lá A gente primeiro pega, bota o cartãozinho aqui E aí? Vamos lá, bota o cartãozinho Aí foi Caiu a nossa coquinha Ó, é uma Coca normal Você tem que abrir ela uma vez pra tomar Vamos lá, a gente abre Dá um golinho, né? Tá escrito ali pra dar um gole Fecha Vira devagar E a mágica vai acontecer Não, ainda não Tá acontecendo? Tá acontecendo Tá congelando Do nada Será que é coisa da minha boca? Eu acho que a nossa saliva ativa alguma coisa, não é? Não é? É por causa do espaço Gente, olha isso Ela tá congelando mesmo Só porque eu virei Não sei se dá pra ver que tá congelado Mas ela tá, ó Nossa, que delícia É muito bom Vamos conhecer um templo japonês agora É muito interessante Porque ali é super movimentado É caótico com um monte de gente Aí aqui do nada Silêncio É a paz de Buda, né, amigo? É a paz de Buda Olha que lindo Nossa Aqui geralmente é pra lavar a mão, né? Isso daqui você lava pra você entrar purificado, eu acho Dentro do templo E não pra entrar com sujeira, não é? Eu sei lá Eu acho que é isso Aqui, todo canto que você vai Tem esses carimbos aqui Que você pode carimbar as folhas do seu caderninho E fica com um desenho bonito, sabe? Não ficou na minha mão Aí você coleciona carimbo, né? Aí você coleciona carimbo de pontos do Japão É muito fofo Gente, eu comprei pra nós provarmos Esse negócio aqui Olha que delícia Nossa, tem cheiro de... Parece um pouco de polvilho Tem cheiro de shoyu Gente, olha Isso daqui tem gosto de... Doce Esse gosto de açúcar Não, mas parece polvilho isso aqui dentro Olha Parece um polvilhozinho Mas é gostoso, não é ruim Eu gostei Tem cara de isopor É Hum, parece um isopor Tem uma textura de isopor Parece que é açúcar queimado assim por fora Tipo caramelo Prova, amiga, esse babado aqui E conta pra nós Tem cheiro de coisa queimada Açúcar Tem cheiro de açúcar queimado Vamos lá Primeiro é estranho, mas depois é gostoso Parece um salgadinho velho isso aqui Mas é a melhor inscrição mesmo Doce Parece Ah, são aquelas pipoca doce do Brasil Só que com outra textura Nossa, mas a pipoca doce do Brasil é tanta tristeza, sabe? É um negócio ruim É verdade A pipoca doce do Brasil é murcha Estamos agora procurando um restaurante pra gente comer Aí tem muitas opções aqui nessa rua O Paulete me mostrou esse cafezinho Olha que graça, gente E olha que gracinha Esse café aqui que vem em formato de bichinho Esse daqui é um pandazinho, eu acho E esse outro é um ursinho Olha só Aí a gente tá pensando em sair pra comer agora lamen E é isso A gente vai agora numa loja de usados Só que é uma loja de usados que não é só de roupa É de tudo, tudo, tudo Tem coisa de anime Tem figurinhas, babados, mangás Olha, aí tem muitas coisas, gente Tem computadores Gente, aqui tem um MacBook Air Que ele tá custando 18 mil ienes Vou deixar aí na tela pra vocês verem Muito barato Aí tem iPhone Fone de ouvido Um iPhone 11 aqui tá custando cerca de 28 mil ienes Mas ele é bem conservado Não tem nenhum risco Só que ele é usado do brechó de eletrônicos Aí aqui tem uma parte só com DVDs No Japão ainda, gente As pessoas usam bastante DVD, Blu-ray Tipo coisa física mesmo Até fax eles usam aqui Eu comprei hoje uma câmera parecida com essa Olha, uma câmera de filme Pra eu ser a aesthetic, sabe? Igual as meus amigos Olha, temos aqui panelas de arroz Tem... O que é isso, amigo? É uma panelinha elétrica Pra você fritar seu ouro Fazer um arroz mexido Aí tem aquelas câmeras que ficam ali Que elas são mais conservadas E essas daqui Que ficam dentro de caixote de plástico Que eu não sei nem se elas funcionam Eu acho que funcionam Mas elas devem ter tudo mofo Essas coisas Aí eles vêm às vezes só pela estética mesmo, sabe? A galera compra pra usar como decoração Essa daqui tá custando 990 ienes Tá bem barata Olha, aqui dentro tem chapinhas Que é chapinhas e secadores, né? Na real Mas só tem chapinha e babyliss Aí aqui tem uma parte só com instrumentos musicais Monitores, televisões Coisa pra computador Além de computador da Apple Ou também tem esses computadores normais Tudo que tem nessa loja São coisas usadas É um brechó mesmo de eletrônicos E tudo, tudo, tudo Gente, tem um MP3 aqui Ele tá saindo por 85 mil ienes É quase um preço de um iPhone Eu não sabia que as pessoas usavam MP3 ainda Esse daqui é o novo Lançou esse ano Tipo, dá pra ouvir Spotify Ai, dá pra você ouvir streaming Ai, é legal, hein? Mas daí eu tenho o meu celular pra isso também Aí tem uma parte aqui de gravadores e coisas Pra quem gosta de música Foninhos de ouvidos Caixinhas de som Ó, uma da JBL Tá por 7.480 Ó, aqui é tudo coisa da Apple É Apple Watch Fones de ouvidos Aqui é tudo tablet, gente Tudo isso daqui Essa prateleira inteira São iPads Vamos ver Qual que é o iPad mais barato que tem aqui Esse daqui é o mais barato Que tem aqui na loja Que é um iPad Acho que é a geração 2 ou 3 É o 3, olha, tá escrito Ele tá saindo por 4.380 Ele tem 16 gigas E é de 2.012 Ele vem ainda com garantia de 3 meses Você pode ver, olha Que apesar de ser um brechó de coisas usadas Os iPads não tem nenhum risco, geralmente, olha É tudo lisinho, lisinho, lisinho E provavelmente a tela também não tem risco Ah, isso daqui é uma coisa bem legal Aqui no Japão eles usam dicionário eletrônico Pra faculdade, escola Às vezes de inglês, né Ou às vezes mesmo pra kanji Que japonês mesmo às vezes não sabe kanji Porque é muito difícil E daí nesses dicionários Tem essa telinha Que é uma telinha pra você escrever Vem uma canetinha, um touch É, um touch pen E você escreve o kanji E daí aparece o significado dele Amigo, você sabia que eu tive minha época Que eu era músico? Eu adorava tocar violão Eu achava que ia ser cantor Antes de eu achar que eu queria ser youtuber Mas deu tudo errado, né Quer dizer, deu certo Porque eu tenho aqui agora vocês Mas eu não consegui virar cantor É, bem lembrado, gente O Paulo acabou de lembrar Que o primeiro vídeo do meu canal Era um cover Porque eu realmente achava Que eu ia ser cantor um dia Minha mãe me iludia Ela falava que eu cantava bem Ilusões que a nossa mãe traz, né Que açucarado esse violão, gente Que era assim, olha É um coraçãozinho E é caro, hein, amigo Aham, é meio Taylor Tá prestando 50 mil ienes, pô Eu falei pra vocês que aqui Eles compram muito DVD, né Mas na real tem muita locadora ainda Aqui no Japão 2023 e as pessoas alugam DVD e Blu-ray Pra mim, assim, é um absurdo Eu não consigo imaginar no Brasil As pessoas alugando coisas Porque a gente tem hoje em dia Netflix, Amazon Prime, HBO Max Disney Plus Nossa, eu amo a Disney Plus, inclusive Queria muito que um dia Eles me patrocinar Discover Plus Tem inúmeros aí Rede de streaming E aqui Mas aqui eles não usam muito Que eu percebo isso Streaming Eles não usam muito Eles alugam mesmo Ou acho que eles compram online Olha, aqui são tudo coisa de CD, gente Aqui é de J-Pop Aí pra lá tem Jazz Olha, tem até coisa do BTS, gente Dos K-Poppers Nossa Gente Os otakus iriam pirar Neste andar Aqui é um andar Onde tem figurinhas Não é figurinha como fala? Todos esses brinquedinhos aqui São aqueles que vêm Naquelas maquininhas, né, amigo? Isso E daí você pode pegar eles aqui Ao invés de ter que gastar lá Porque aqui você já sabe Qual que você tá pegando Olha, aqui tem mais coisa Mais brinquedinhos E eu falei pra vocês, né Que os Gatchas Eles têm de todos os tipos Tem até tipo de, sei lá Minion Desenhos famosos Até coisas que não tem nada a ver Tipo, esse daqui Que é uma árvore com besouro E também tem os que são Characters mesmo, né Que são tipo Naruto One Piece Os famosos Olha que tem uns mangás, gente De BL Boys Love Olha, gente Aqui é tudo coisa de anime Aqui tem uns personagens One Piece Olha Um bonequinho desse Tá saindo por 2,2 Mas assim é muito, muito Bem feito mesmo Você olha Tipo, é igualzinho do desenho Olha que fofinho O Urufi novinho Eu adorava Eu comprava geralmente do Naruto Ou do One Piece Olha, tem coisa do Pokémon também E é tudo original, gente Essas coisas no Japão Eles levam muito a sério Porque você vê esses Pokémon e tal Você vê que ele tem até etiqueta, olha Eles não podem ver coisa falsificada Aí vem escrito É da Bandai Esse Pikachu aqui, por exemplo Todo estiloso Original Tá saindo por 990 ienes Mais ou menos aí uns 30 reais Gente, eu tenho um pouco de medo dessas bonecas assim Olhudas Passa uma vibe que elas vão mexer enquanto eu estiver dormindo Nunca na minha vida que eu compraria um negócio desse Nem se eu mediasse muito Meu Deus Eu queria essa daqui, ó Esse eu achei uma vibe, amiga A sua cara Muito bonita Eu acho que na hora de vender, gente É uma merreca Eles devem pagar coisa tipo de 10 ienes Mas eles revendem por 200 ienes Aí aqui tem umas figuras do Jojo Vocês conhecem? Nossa, que padrão Meu Deus E tem muitas e muitas coisas Esse aqui não é aquele lá da... É, né? Como que chama? É, como o Unuyasha Ai, não é o Unuyasha, gente A gente é véio Vocês não tem noção A gente conhece os animes de 2000 e poucos 90, anos 90 Agora esses aqui a gente não conhece Mas é daquele lá que tem até um menino que ele é... Ah, esse aqui eu conheço, ó O Kakashi, quando ele era criança Esse aqui, né? Esse babado Aqui é o nome do negócio Eu não sei o que lá no... Kimetsu no Yaiba É o anime dessa nova geração É o Naruto de hoje em dia, né? Nossa, esse daqui é da época dos meus tios, né? Porque eu também não sou tão velho assim Cavaleiros do Zodíaco E até que não tá caro, né? 2.000 ienes 1 Olha, aqui é tudo Bottoms do One Piece Pra vocês verem como que o One Piece é famoso Tem só uma sessão pras coisas dele E tem alguns outros também que são famosos Olha, aquele Kimetsu no Yaiba São umas quatro sessões só deles Na real, o One Piece é bem flopadinho, né? Porque só tem um negocinho pequenininho deles aqui Aí aqui tem uns Bottoms Chaveiros Tem bastante coisinhas bonitinhas Meu Deus do céu Gente, usaria um negócio desse? Eu não quero julgar Porque vai que tem algum seguidor meu que usaria, né? E eu que vou falar mal do negócio Não vou falar mal Eu guardo pra mim mesmo Olha, gente Aqui é uma sessão de VTubers Vocês tem noção do que é VTuber? São pessoas que fazem live com filtros na cara de desenhos Então, tipo, você não sabe o rosto real da pessoa Você só conhece a voz dela E daí elas têm o próprio personagem dela pra fazer live É como se elas fossem um avatar, sabe? Aqui tem vários streamers, no caso, né? Dos VTubers Que são essas galeras que não mostram o rosto Mas aparentemente são famosos, sabe? As pessoas conhecem o rosto pelo desenho e a voz, né? Mas o rosto real ninguém sabe quem são E algo muito comum isso aqui Minha sobrinha, ela tem amigos japoneses E ela mostrou pra mim já o Instagram da galera E eles tampam tudo a cara deles no Instagram Os adolescentes Tipo, eles tampam tudo a cara Cortam a cara, colocam o negócio preto na cara Mas postam a foto mesmo assim Olha isso, gente Uma sessão só de gachapon Olha, tudo de coisinha Mano, que gigante esse aqui Você faz assim Eu acho que é pra reciclar, entendeu? Porque vem brinquedo dentro daquelas bolinhas tipo de Kinder Ovo Mas aí você pode colocar ali pra reciclar E não desperdiçar o negócio, né? Pra poder reutilizar Ah, você ganha ponto no aplicativo Que tudo Olha isso, eu quero um desse Vem um chaveirinho de celular Eu vou comprar 300 ienes Mais ou menos 9 reais Aí você coloca uma moeda Duas Três Aí você gira Levanta E ganhamos o nosso gacha Vem um celularzinho rosa Ai, a minha cara Eu tinha um igual a esse Só que branco Quando eu morava no Japão Adolescente E fecha Ai, eu amei Eu queria pegar todos, amigo Mas eu não vou fazer isso Porque eu não quero gastar dinheiro Tem esse lugar pra você poder tirar foto Do brinquedinho que você consegue do seu gacha Aí você coloca, tipo assim, segurando E bate uma foto conceitual Pra você botar no Instagram Tudo, né? As máquinas geralmente só aceitam moedas específicas Tipo a de 300 Só aceita moeda de 100 ienes A de 500 Só de 500 Caso você não tenha moedas E você só tenha notas Tem uma maquininha aqui Pra você trocar a sua nota Por dinheiros menores Aí você pode colocar a sua nota de 1000 ienes E trocar por 10 de 100 Ou duas de 500 Pra poder pegar bichinhos E coisinhas aleatórias do Japão E é isso, gente Peguei dois lixos Eu adoro, gente, capitalismo Olha, tem esses aqui, gente Que são colecionáveis de gachapon De diversidade da vida na terra Aí tem o quê? Tem os peixes Tem os bichos do mar Que tem no Japão, eu acho E na terra também Os besouros Vocês sabiam que no Japão As crianças aqui colecionam besouros E eles lutam Tipo, meus sobrinhos Tem besouros Que eles colecionam pra lutar É como se fosse É como se fosse Pokémon O Pokémon, inclusive Foi inspirado nisso O cara que criou Pokémon Ele tinha muitos insetos E ele gostava de colocar pra batalhar Aí ele falou Aí criou Pokémon Interessante, né? Ah, e tem até brinquedos do Fortnite Gente, eu quero O Paulo é muito Fortnite, gente Ele gasta muito dinheiro Com os V-Bucks dele Ó, no quarto andar, gente É o lugar mais de Otaku Que você vai ver Lá em cima É um lugar pra você trocar cards Esses cartões Tipo, do Pokémon E o Guiô Que a galera joga, sabe? Jogos japonês de carta Ó, a gente saiu da loja E já tá tudo escuro Tá de noite E que horas são agora, amigo? São Cinco e meia Cinco e meia da tarde ainda Parecendo que já tá super tarde A Prisa, eu acho que ela tá Gravando uma loja de usados, né? Tá no brechó Gravando pra vocês também Ai, gente Deixa eu contar pra vocês O negócio que aconteceu Eu contei lá na minha outra rede Um trauma Eu fui viajar com o Paulo e com a Prisa, né? A gente tava lá no Do lado do Monte Food Que é a maior montanha do Japão Maior montanha não Maior monte do Japão Com vulcão e tudo mais Aí me bateu um piriri Fui pra loja de conveniência, meus amores Eu passei o maior trauma da minha vida O que que aconteceu? Eu entrei no banheiro Tô tudo numa boa, né? Fiquei lá um tempinho Pra fazer meus trabalhos Tava suado, cansado Daí, gente O que que veio a ocorrer? Eu simplesmente saí do banheiro Fui na parte de revista ali Dar uma leitura, né? Meu amigo tava mostrando uns negócios Muito interessantes Na parte de revista Vocês já devem imaginar E daí, gente Uma galera começou a rir atrás de mim Uma galera Tipo, uma família chinesa Daí Eles riram assim Eu olhei Aí a mulher olhou pra mim Falou assim Assim, ó Olha, olha Aí eu fui ver, gente Eu tava com papel higiênico Aqui na minha bunda Dá pra ver? Pois é Tipo, tava com papel higiênico Enfiado no meu uke Saindo assim Como se fosse um rabo, sabe? Saindo do meu uke E balangando assim Pra baixo Então Eu saí assim Traumatizada Na mesma hora Eu olhei aquilo Comecei a ter uma crise de riso Quis me enfiar no meio da terra Sabe? Fingir desmaio Mas Passou, sabe? Tô tentando lidar com esse trauma agora Nesse momento E sempre que eu vou dormir Eu sei que eu vou lembrar dessa cena De um papel higiênico Grandão assim Sabe? Um negócio gigante Saindo do meu uke E os chineses rindo da minha cara Foi tudo, né, amigo? Gente, uma família inteira de chineses rindo do Haruki É, foi uma família inteira Uma família inteira Foi humilhante, gente Humilhante Daí eles tudo rindo E daí eu comecei a rir também de desespero Fiquei, meu Deus do céu E, gente, o pior de tudo, amigo É que foi assim Na hora que eu fiz isso Eu não pensei que era melhor ir pro banheiro Eu só puxei do meu uke o papel Porque eu pensei Meu Deus Eu não sabia o que fazer No que eu puxei Eu pensei só depois E se tivesse sujo? Entendeu? Mas saiu limpíssimo, né? Porque eu faço todo ali O negócio da lavagem Quando eu vou no banheiro japonês Que tem ali O negócio de você limpar o seu uke E saiu limpo Aí eu fiquei Graças a Deus Fui lá e joguei o negócio no lixo E depois fiquei traumatizado Mas Haja terapia, gente A Prisa tá nesse brechó aqui Ai, cadê? Gente, esse aqui é um brechó japonês Chique, tá bom? Temos aqui Louis Vuitton Cadê mais? Tem Gucci Ó, tem Prada Tem Gucci ali Só que assim, ó Aquelas roupas ali São roupas normais, né? Roupas de seres humanos Que não são milionários Aí quando você quer Provar ou dar uma olhada Nessas coisas de marca Você precisa Apertar o botão E chamar um atendente Você não consegue Simplesmente ver ela Sem um atendente Abrindo esse negócio Que tá trancado Vamos comer agora Esse daqui é um restaurante De laminho tradicional Japonês, gente Aqui a gente também Não pede pras pessoas Tem como você colocar Inglês ou japonês Mas eu vou lá Pra começar a compra Olha, aqui do lado Tem alguns temperinhos Óleos Tem copo pra beber água Porque água e chá no Japão Sempre é de graça Tem aqui gengibre Que também é de graça Ah, não Daqui é moyashi É broto de feijão De graça também Não, mas fácil você Vai, amigo Ele vai explicar Como que funciona Vai Gente, aqui Tem como você selecionar A textura do macarrão A textura do macarrão Se você quer ele duro Se você quer ele mais mole Ao dente Ao dente Eu gosto dele normal E aí aqui tem como você pedir Adicionais, né Vem o ovo Mas você quiser mais ovo Você quiser negui, nori Cebolinha Cebolinha Alga Carninha E aqui tem como você pedir Pra tirar as coisas também Tipo, sem o ovo As pessoas falam que Os japoneses Comem lá meio chupando Mas os homens fazem isso As mulheres não fazem Sério? Eu sempre chupo Amiga Amiga, você é homem Você pode Mulher que não pode É proibido mulher chupar Mas é verdade As meninas não estão chupando Elas não chupam Elas fazem igual eu faço Elas colocam na colherzinha E botam na boca Ou então elas vão bem devagarzinho Elas não chupam lá É coisa de homem Mas na minha escola As meninas chupavam Bastante Quando eu tava na escola Não, mas eu lembro Que a menina Ficava Elas não estão chupando Eu tô chocada Eu achava que todo mundo chupava Tem umas meninas aqui do lado Eu tô olhando E elas não estão chupando Tem um restaurante desse daqui Do Ipudoka Ele é de lamen também Só que ele tem uma temática Um pouco mais Healthy E aí sempre que a comida Healthy Atrai mais crente Mulher aqui no Japão E lá é cheio de mulher É um silêncio A galera comendo Até coisa vegana, né? É Não tem o som da chupada Que tem quando tem homem Comendo lamen Eu fico chupando mesmo Que eu acho mais gostoso E é isso Vivo machismo Machismo que eu concordo Brincadeira, gente Gente, chegou a gyozinha Olha que bonitinha Eu amo gyozá Comer gyozá Gente, olha Esse lamenzão que eu peguei Meu Deus do céu Gente, esse daqui é o onsen tamago Que é o ovo como se fosse um poché Só que é um japonês Versão japonesa Aí você coloca ele por cima E daí ele sai meio assim Olha, molinho E mistura com o molho Fica uma delícia Mas agora eu vou provar o gyozá Vamos lá, gente Fica da que massa Nossa, ele é pequenininho, né? Botaram um pouquinho de shoyu Nossa, ele tem uma cocrança Na hora que você pega a parte Que tá queimadinha Muito bom Nossa 10 de 10 Aí esse daqui é um ovo marinado Que delícia A gema dele é cremosinha Amigo, você não come chupando? Não Eu não come Eu não consigo Ai, que mamãe de cremoso Meu Deus, que delícia Meu Deus É o segundo lamen de carne que eu como Em 7, 8 anos E ele foi muito Ainda não comei a carne Mas ele tá muito melhor Do que aquele que a gente comeu Na viagem Tem bebida Inclusive Até a carne tá com a aparência mais bonita Do que a quem a gente comeu naquele dia Gente, olha esse bequinho japonês Coisa mais gracinha Vamos ver o que tem aqui Muito obrigado Muito obrigado Olha, são aqueles restaurantezinhos pequenininhos Que você pede pro atendente Você olha pra ele E é isso Faz a conexão com ele Meu E as mulheres japonesas Elas são muito pique com comida Então deve ser bom aqui É, a galera que trabalha a noite Eu acho Taxista Tudo mais Deve vir nos negócios Tem uma série na Netflix Que os taxistas vão comer num bar Olha esse, gente É hambúrguer ainda Gente, se vocês quiserem A gente pode fazer uma série Indo conhecer esses restaurantes minúsculos Aqui de Tóquio Pra comer Mentira, comida tailandesa? Ai, eu amo É minha comida favorita É uma comida tailandesa Olha a minha comida A Samira vai amar Meu Deus A Naomi É um brechó de bonecas, né? Gente, olha essa Amiga, igual você, olha Igual Olha, comidinhas todas de mentira Daqui é feito de plástico Eu vi que tem workshop Pra você aprender a fazer Essas comidas de plástico De borracha, sei lá Um restaurante só de croissants E pãezinhos Bem italiano, francês É uma delícia Europeu Mano, o que esse povo tá fazendo Que tá vendo muita gente? Tá saindo do trabalho Esse horário, será? Aqui é bairro de jovens Amigos Ai, por isso tem muitas pessoas Jovem vivem a vida aqui Aqui você só vê gente em grupo Eu nunca vejo pessoas Sozinhas, solitárias O povo tem amigos aqui Nessa cidade Você tem amigos, amiga? Novos? Não Aqui nessa cidade? Não Você não fez? Não Ah, entendi Bem sociável Mas já começou a ir lá Pra Shinokubo Aí eu encontrei Um dos estudantes japoneses Que começaram a rir da minha cara E apontar Essa menina faz live lá Em Mate Ih, sério? Brasileira? Não, japonesa Nossa Ai, eu fiquei assim Ai, eu sou famosa Então nessa cidade? Deve ter uma galera Que te reconhece mesmo Sabe, tipo, toda cidade Tem um louquinho? É, eu sou louco Cidade do interior Que tem um louquinho Que todo mundo Ai, o fulano Na minha cidade Tinha um cara Que chamava Aú Porque ele ficava gritando Aú toda hora Ai, o Aú Você era tipo isso, né? Eu era Eu era louquinha Da cidade A louquinha das lives Mano, tem muito karaoke Aqui, né? Tem um ali na frente Outro aqui Tem muito hotel Tem muito bares De noite Começam as feiras Tipo assim É, que dia hoje? Quarta, terça Uma quarta-feira Tá desse jeito De fim de semana É... Luta dasso Gente, a gente tá aqui Gente, eu não sei o que aconteceu Mas tem um cara ali Que a polícia tá atrás dele Tá segurando ele assim Tá, uh É, de um senhor E ele tava xingando Assim, todo mundo Que tava ao redor Eu não sei o que aconteceu Olha lá, gente Eita, eu sou fofoqueiro Eu quero saber o que aconteceu Mano, um monte de policial Cigurando um senhorzinho Não consegue nem andar direito Amigo, acho que roubaram A bacia dele Bacia? É O que é bacia? Amigo, o osso daqui, ó Ah, tá bom Que meio quebra-face, entendeu, amigo? Você tá sanitarista? Não, não tô Amigo Brincadeira Ele tá sanitarista, amiga? Falaram que roubaram a bacia Do coitado do véio Olha os alhão preto, gente Você já comeu, amiga? Esses alhos? Não Parece que eles são super saborosos O povo fala Amigo, filma eles cozinhando Ah, eles tão cozinhando, ó Fica tudo aberto Pra você poder ver Pode filmar Não, não filmar Não, é assim De vidro pra você É, exatamente Olha, eles com toalhinha na cabeça Bem laminhasse Parece adolescente, né Que tá trabalhando Deve ser baito, né Deve ser Aqui os adolescentes trabalham Mesmo quando eles são ricos Sabiam? O menu sempre fica assim Pra fora numa placona Em um país rico As pessoas trabalham pela experiência, gente Não pelo dinheiro Aí aqui é assim, entendeu Eles trabalham pela experiência De trabalhar A partir dos 16 anos, mais ou menos Eles começam a trabalhar Sim, sim É tipo, obrigatório na escola japonesa Não é? Você vai arrumar um baito Não, tipo, não é obrigatório A maioria trabalha Porque eles querem, tipo, um dinheirinho Que é deles só, sabe Eita, gente A polícia aqui atrás de nós Gente, então Olha isso Não sei o que aconteceu não Eu queria ir Gente, olha Parece que é muita gente, né Mas, tipo, no Japão Isso não é considerado muita gente Lá na parte de Shibuya Que é absurdo, assim No final de semana Meu Deus Isso é muita gente É Miko Shibuya Absurdamente Muita gente Aqui, amigo, ó Tem tecla Ai, mentira Eu sou muito otaku Eu sou muito pokémon otaku Eu vou ter que provar isso Pelo amor de Deus Gente, eu trouxe vocês aqui hoje Pra gente comer um taiyaki Que é um peixinho Na verdade é uma panqueca japonesa Em formato de um pokémon Vamos comer um pokémon Olha, ele tá preparando ali Tem várias, várias chapas Esse aqui é de chocolate Esse aqui é de caramelo Esse é o mais vendido O mais vendido, por incrível que pareça Ele é de pasta de feijão É, com castanha portuguesa, né Aí eu vou pegar esse daqui Que é o número 2 mais vendido Que é um pokémon Que é o Magikarp Koikingu yakyou É, vou pagar com o cartão de metrô Ah, dá de abuso Isso não é mamãe Obrigado Uh, pokémon, gente Gente, vamos provar agora O taiyaki do pokémon Que ele é do Magikarp É basicamente uma panqueca Com chocolate dentro Só que uma panqueca japonesa É tipo crepe também, né É, tipo crepe, né Aquele crepe fechado do Brasil Aí, quanto que deu? Vamos lá 288 Deu mais ou menos 6 reais E o carinha me deu até um point card Pra eu poder juntar E pegar algum de graça Algum dia Só comer bastante Vamos lá Uh, pokémon Olha que bonitinho É do formato do Magikarp Cheiro meio gostoso Tem cheiro de bolo Tem Tem cheiro de De panqueca Eu não sei se esse é fracante Não me lembro Vamos comer agora Hum, ele tá cagando Ele tá cagando Hum, é um chocolate meio cremoso É tipo... Parece uma Nutella Hum Hum, é um arroz É um arroz Tá quente não é isso? Tá quente Aí ele colocou no micro-ondas Não sei se é micro-ondas Ele falou Ah, eu vou esquentar Você vai comer agora Eu falei, eu vou Não é, gente Muito bom Dez e dez e dez Prove, amigos É uma delícia, né? Eu amo Prova, amiga Ai, tem cheiro muito gostoso, gente De panquequinha Panquequinha não De crepe do Brasil Ah, é muito bom Vai, amigo Prova o seu chocolatezinho Vamos ver Cuidado que ele tá cagando Aquele pão quentinho Gente, a massa Ela é um... Seis de dez Parece um bolinho, né? Mas o recheio Ele ajuda bastante a massa É que é o chocolate Não tem como ficar ruim Com chocolate Eu já comi taxas melhores Que a massa Ela era crocantinha por fora E macia por dentro E aí o recheio era bem cremoso Esse já é todo macio Eu gosto do que é... Eu gosto daquele que tem A massa de massa de mochi Já viu? Nossa Você faz assim Ela é toda chiclete É uma delícia Gente, isso daqui é uma rede famosa No Japão de donuts Chama Mr. Donuts E eles tão com especial de Pokémon Olha que fofinho O Pikachu O Psyduck A Pokébola Tô voltando pra casa agora Todo acabado Tem que pegar o metrô ainda Eu espero que vocês tenham gostado Esse passeio Semana que vem tem mais E é isso, gente Curtam, compartilhem E vão lá na minha outra rede Segui também Um grande abraço, gente Tchau, tchau